Caô, cabecilê, meu pai Xangô. 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 É com ele Ele sentou com uma coluna ereta Daquela vez fez como sempre faz Ele sentiu aquilo que eu sentia Naquela hora tudo estava em paz Me indicou o caminho Me levantou com a força do passo Que me vale a meu São José Agradeço a Ganju Xangô É com ele que estendo a mão Agradeço a Ganju Xangô É com ele que estendo a mão Agradeço a Ganju Xangô Agradeço a ganjo Xangô, é com ele que estenda a mão Agradeço a ganjo o Xangô Agradeço a ganjo o Xangô É com ele que estendo a mão Agradeço a ganjo o Xangô É com ele Agradeço a ganjo o Xangô É com ele que estendo a mão Agradeço a ganjo o Xangô Agradeço a ganjo o Xangô É com ele que estendo a mão Agradeçoado o Júlio Jundô, é com ele que se adorou Agradeço o Júlio Jundô, é com ele que se adorou